E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotoru Hito Kiri, dando mais um vídeo. Vamos aí ajudar os amigos, monta-ranta! Não esqueçam de seguir o canal, se inscrever lá no YouTube, tocar o sininho para receber notificações, dar um tapa no like, deixe nos comentários se vocês vão gostando ou não, se vocês querem melhoria ou não, quer algum jogo específico, deixe lá no comentário que eu respondo todo mundo, tá ok? E vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver as instruções aqui... Ok, fácil... Tô jogando aqui de Dual Blade, tá? Galerinha, vamos testar essa build nova e vamos ver. Vamos testar essa build. Vamos testar essa build. Vamos testar essa build. Esperar um pouquinho para ver se vai entrar alguém. Onde são? Bom... Tem minha parte, espera aí... Bom amor... Basicamente eu não preciso chamar ajuda, mas é bom jogar com a galerinha, né? Isso é bom, às vezes tem alguém precisando também buildar. Basicamente eu não preciso chamar ajuda. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Bom, esperando é muito meu forte, né? Então... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. 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 É a nova atualização do Windows. Oh, atualização cagada. Oh, Microsoft. Pelo amor de Deus, né? Tá cagada, não tem de novo. É só atualizar. Tá cagada. Tá cagada. Tá cagada. Tá cagada. Tá cagada. Tá cagada. Quando começa, você só quer ficar nessa nojeira. Você só quer ficar nessa nojeira. Você só quer ficar nessa nojeira. Aí você me atrapalha. Aí você me atrapalha. É realmente essa atualização da Microsoft. Novamente, bugada. É. 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 É, realmente eu vou ter que tirar essa atualização nova que a Microsoft lançou agora, porque ela tá uma porcaria, como sim, estragando o desempenho dos jogos. E aí E aí E aí E aí Olha aí, tô perdendo de basicamente 20, 25 FPS com essa atualização nova aí, ó. Vamos conferir. 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 Tchau, tchau. 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 Muito bom. Tchau. 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 Vamos de Resident Evil? Vamos de Resident Evil. Resident Evil. Vamos de 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 Resident Evil... Vai pegar as ervinhas, hein? Ha, ha, ha. 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 Ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Aqui eu fico de olho em tudo, galera. Fico de olho em mim, nos meus status, fico de olho nos aliados pra ver se ninguém tá morrendo. Lembrando aí, galera, quem quiser jogar comigo aí é só ir lá no Steam e digitar com o Atari aqui, pode ligar comigo também. Lembrando aí que eu ajudo novatos, iniciantes, veterano. Bora, montei. Tchau. 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 Opa! Olha aí, olha aí. Que tal agora vamos ir de Dante? Sim, Dante. Dante, vamos, Dante. Dante, Dante, Dante. Dante está no outro. Vamos só trocar a cor do Dante aqui. Vamos, Dante. Vamos, vamos, vamos! Boa noite. Boa noite. O evento do Dante, deixa eu lembrar qual que era, é esse aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou chamar a galerinha, às vezes tem alguém que precisa. Gosto de ajudar muito, principalmente os iniciantes, tá? Para quem quer saber meu level, deixa eu voltar ali de novo. Vamos lá. Para quem não sabe, Dante é do David Maguire, tá? Um excelente jogo também. Outra mente, pode ser que eu venha trazer para o canal o TheMaiPay 5 aí. Que foi o último da série, né? Tá. 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 Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Bom, é hora de pegar meu carinha. Ranguei, ranguei... Galerinha, eu acho que é isso aí, eu acho que deu pra curtir bastante e depois teremos outro vídeo, esse aqui, tá? Não esqueçam aí de seguir o canal, se inscrever, dar um tapão, like, trocar o sininho pra receber notificações e lá no YouTube vai ter esse vídeo aí, editado, bem engraçado, bem divertido, espero vocês lá. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram ou não gostaram, críticas, dúvidas, melhorias, pra que a gente possa sempre estar aí melhorando o canal. Então, contágio, eu tô querendo sair daqui, falou, até mais. Oi!